Salve, salve, galera! Feliz ano novo, feliz 2020, diretor! Feliz 2020, senhor velho! Feliz 2020, Paredão! Paredão, qual foi a melhor contratação do samba? Foi em Didina? Didina. Didina. Qual a melhor contratação do esporte? Habla espanhol. Lucas Moura. Lucas Moura. Qual foi? La Bacia. La Bacia. Não, Calderon não. Qual foi a melhor contratação do samba? Foi Eric, meu velho. Eric, muito bem. Olha, roda a vinheta que vai começar a resenha. É resenha, gente! Muito bem, galera. Você já vai se inscrever aqui no canal, já dá um like aqui. Youtube.com.br Roberto TranscimentoTV, muito obrigado pela gigante, gigante audiência desse ano de ano. Maravilhoso. E 2020, prometo muito mais. Seja bem-vindo ao canal. Youtube.com.br Roberto TranscimentoTV, dá um like, se inscreve no canal, aciona o sininho e já compartilha os vídeos e faz seu comentário aqui embaixo. Qual foi a sua contratação, a melhor contratação do seu time? Se você é do Norte, você escolhe. Se é do Esporte, escolhe. Se é do Santa, também você escolhe. Deixa eu falar aqui da Surtudo.net, que agora nessa copinha, na Copa de São Paulo de Futebol Júnior, tá bombando. Vai lá, www.surtudo.net. Também no Instagram da galera, tá? Arroba, sortudo.net, underline oficial. Vai lá, meu amigo, que você tem as melhores cotações e essa paga da hora e paga de verdade. O que é que o Eric foi a melhor contratação do... Não foi o Ross, não? O Refres... O Paul e o Refres... Vamos começar pelo terceiro goleiro, né? O Nalto contrata um terceiro goleiro do Vasco. Eu vou fazer imagem. Quer dizer, terceiro goleiro, pra ser terceiro goleiro no Nalto. No Vasco, ele não era nada. Não era nada. Não era nada. Como é que os caras estão no goleiro? Pois é. E aí você tira a chance e a oportunidade de pegar um goleiro da base, o qual o Nalto tem feito um bom trabalho na base, né? O Nalto que revelou o Bruno, revelou o Jefferson, o Nalto que revelou o Sérgio também, que acho que já saiu também. Enfim. Aí você tira a oportunidade de um jovem, né? Ficar ali, né, Luiz? Nada contra o Rolto. Nada. Nada contra ele. Não dá. Eu quero o terceiro goleiro. Não vai jogar. Vai ficar aqui. Desmotiva o pessoal da base. Desmotiva. Então, pra mim, desnecessária é essa contratação. Agora, o Eric passa a ser, na minha opinião, a melhor contratação, porque nós já conhecemos o Eric. O Eric. O jogador de um potencial incrível. Gosta de jogar, de fazer gol no esporte. Você também gosta. E aí! Até bem. Ele joga com potencial diferente. Ele joga pela direita, puxa pra esquerda e vai. Exatamente. Muito bom jogador. O Salatiel. Não, o Salatiel é um atacante que foi muito bem na série, na série C, né, de 2019. Foi o artilheiro do campeonato. Mas quer, quer queira, quer não, ele precisa ser testado no Náutico. O Náutico é Náutico, né? O Náutico é um gigante. O Náutico é um gigante. O Náutico é Náutico e o Sampaio. E o Sampaio corretivo. Eu acredito que ele vai fazer uma boa dupla aí com o Eric. Com os contratos. Tem Matheus Carvalho, tem Jean. Eles são. Os caras mantem. O Náutico manteve uma base boa. Fez boas contratações. E fez... E fez contratações. E fez também contratações no qual vamos esperar jogar pra ver se deu certo. Muito bem. Tá certo, Paredão. 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 Qual foi a melhor contratação do Santa? Foi do dia, você já falou. E a pior contratação? Eu não tenho pior, não. Eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém. Tô via pião. Você conhece esse senhor? Eu conheço. Júlio, eu conheço. Ele conhece, ele conhece. Ele conhece. Eu não conheço. Você conhece. Os dois mais. Como é que o cara descobre. Vai com o Nú? Lá paro. 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 Não, ele veio para o Santa Cruz. Mas ele foi emprestado pelo Grêmio, não? Não, ele foi para o Grêmio do Santa Cruz. Eu estou bem perdido aqui. Mas o cara joga em amparo lá. Mas é bom jogador. Existe um bom aporte. Existe também uma infinidade de bons exemplos. Jô, Jô é um. Estava querendo voltar para o Santos. Para voltar. Ele fez o endereço dos aflitos. Ele gostou muito de Recife. Era uma praia e outra. Ele gostou do Arruda. Ele gostou do Arruda. Ele gostou do Arruda. Ele gostou da torcida pro Alves. O Fluminense. Fluminense e ABC. Está bom. E na carreira dele, foi o Teixeira. Rogério Nuga jogou 30 anos. E olha essa aqui. Jogou 15 anos. Então o Jô também. Perdeu para Jô. O Jô também. O Jô contratou Lucas Mugni. Vá. Argentino. Jô Caldeirão. Encontra o Leandro. Patia. 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 É porque tu não sabe falar em casteliano. Não, pô. E aí? Lula. Qual foi a melhor contratação do esporte? Patia. Olha. Mug. 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 Esse Mug é tão ruim. Tão ruim. Ele é tão ruim. O Rubinho sabe. O Rubinho sabe. Eu acompanho as redes sociais e procuro saber. É ruim. Diz que a docinha do Flamengo postou quando ele veio para o esporte. Diz que ele é tão ruim. Quando ele prepara para chutar com a direita. Ele chuta com a esquerda. Aí ele chuta com a esquerda. Quando ele vem com a esquerda. Ele é muito ruim. É para enganar o goleiro. Ele é muito ruim. É inveja. Não. Está lá. Está lá na torcida do Flamengo. É inveja. É inveja. Diz que ele não sabe nem calçar uma meia. É inveja. Nem calçar um meião. Não joga a bola. Não joga a bola. Roberto. Não joga a bola. Um cara que vem da Argentina. Roberto. Mas bora falar aí. Habla espanhol. Olá, Roberto. E ele parece com o mestre. Pera aí. Deixa eu conversar aí. Começa. Muto Macho Peronomucho. Macho Peronomucho. Macho não. Macho não. Ele é meu macho. Não. Ele é meu macho. Ele é meu macho. Ele é meu macho. Macho Peronomucho. Hã? Macho Peronomucho. Não. Outra coisa. Ele é muito macho. O Sport está fazendo um bom time, realmente. Tá. Para Série B, Roberto. É, só tem jogador de Série B. É, só tem jogador de Série B. Aliás, contrataram o cara do Serra, lá do Espírito Santo. Do Cuiabá. Do Cuiabá. Roberto, deixa eu explicar. É, espere eu falar. Milton Viva falou para mim. É, gente, que eu sou muito... É muito lindo. Ele liga para você. Liga para você. Mas como é que você sabe? Mas liga aí. Ele falou para mim que esse time é para disputar o Pernambucano. No Brasileiro, ele traz Cristiano Ronaldo. O Messi. Diego Souza. Traz aquele jogador do Liverpool. O Mané do Liverpool. Está sendo disputado. Está sendo disputado. O Mané aqui é o Otávio. Para falar disso, o DF. Ele vem. Ele vem, João. Ele vem dia 5 de fevereiro. A audiência. Ele vem dia 5. Ele chega no recebo. Ele quer pedir dele. O Alberto dele já está separado. Chomei, a informação que eu tenho é que nós vamos conversar com o Diego. Fala o seguinte. Vai, fala assim. Para você receber o dinheiro aqui. É assim mesmo. Fica aqui. Você vai receber 100 conto. A gente está mais 50 anos fora para pagar o que está devendo. A gente aluga um apartamento para vir na boa viagem. Uma rede ali na... É, é, é. É, é. Aquele Brasil lá na Brasileira. A gente deixa uma conta paga. É o Brasil lá na Brasileira. É o Brasil lá na Brasileira. É o Brasil que é imóvel. É assim mesmo, Alberto. Parece que você estava na conversa entre eu e Milton Viva. Olha, a gente estava conversando e ele ligou, o Dieguito. É porque eu chamo o Dieguito e eles dois sabem o que é isso. Dieguito, aí ele... Chomei, está aí. Eu disse, fala, Dieguito. Paga o meu dinheiro. Pera aí. Ele falou assim, não. Falou não, foi. Rabou demais. Vai ser massa. É, Bacia. Vai ser. Bacia. Leandro Bacia. 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 São Jean. São Jean. É, irmão. Para terminar a nossa resenha, vamos dizer... Nada, não vamos... Quem termina aí. Só para o Roberto. Baixinho, baixinho. Coitado, isso aqui não pode escutar, não. Liga diretor, Roberto. Ah, Kiesa vai vir. Ah, Kiesa vai vir. O matador Lilian. Espalha não, espalha não. Dizem que é o matador de Leal. Vai ser anunciado em qualquer momento. Pode fortalecer. E o Gelli, volta também. E o Bipigol. Bipigol. Bipigol já voltou. Bipigol já voltou, já está aí. Só tem ele. Galera, é o seguinte, não esquece. Olha, tem... Está aí, Guilherme. Tem salasco. Guilherme, Guilherme. Você é craque. Guilherme é craque. Gostou da coisa? Guilherme é jogador para a equipe. Joga para a equipe. Joga para a torcida. Galera, muito obrigado pelo seu carinho. Não esquece de dar um like aqui embaixo. Faz o seu comentário. Qual foi a melhor contratação, a pior. Dá a sua opinião aqui embaixo. Tem um chat muito legal aqui. E também faz o seguinte. Aciona o sininho para você receber as notificações. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV. E nas redes sociais, todo mundo aqui tem redes sociais. E a gente vai colocar agora com o GC. Qual é a sua rede social? O Instagram. Rogério Showman 05. Arroba Rogério Showman 05. Paredão. Luiz Neto Paredão. Arroba Luiz Neto. Tem um tracinho? Não, Paredão. Arroba Luiz Neto Paredão. No Instagram? Eu estou com o Instagram. Instagram! É! Rubens de Melo Barbosa Filho. Rubens de Melo Barbosa Filho. Que nome. Chega lá. Que bom, é? Aí vai lá. Arroba Rubens de Melo. Eu nem sabia. Vou seguir agora. Vou seguir agora. Vou seguir. Galera, muito obrigado. Já lhe botei lá para lhe seguir. Muito obrigado. Valeu, galera. Fica lá quase que vai acontecer. Eu vou seguir bem longe. Segui bem longe. É, bem disto. Galera, um abraço. Não esquece. Amanhã. Nesse sábado. Amanhã não, porque você pode estar assistindo no sábado. Mas todo sábado, meio-dia, tem Super Bacarana TV Clube Record, tá bom? A partir do meio-dia, depois do Esporte Fantástico, valeu? Um abraço para o meu filho de um dia. É. Nesse sábado. Nesse sábado. Dia 4. Boa ideia. Dia 4. Parabéns, filho. Valeu. Muito obrigado. Fica na paz, seu maneiro. Valeu. Fica na paz. Tchau. 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 Tchau.